Uma mulher elegante não é somente aquela que se veste bem ou se porta refinadamente. Que ostenta marcas de roupas caras, usa joias exuberantes ou exóticas, bolsas caríssimas ou mesmo sapato de sola vermelha, que vocês sabem muito bem qual é. Uma mulher elegante realmente, ela é elegante até de pijama preto com bolinha amarela. Uma mulher realmente elegante, ela é de qualquer jeito, de camiseta, de capa jeans. Pois elegância não se trata de uma expressão de percepção externa, exibição de conta bancária ou coisas do gênero. Não, ao contrário, é uma questão de calibre da alma. Ter bom gosto não é suficiente para vestir alguém de elegância, não. Tem algo mais. Por que seria muito injusto com as mulheres pobres? E aí eu estou dizendo de pobreza material. Eu me lembro das primeiras vezes que eu fui para Roma na vida. Meu Deus, eu estava absurdamente emocionada. E aí tem uma avenida bem na frente da Basílica de São Pedro, que é a Via da Conciliação. E ali tem várias livrarias católicas, livrarias de artigos católicos, não sei se são católicos. Mas eu entrava nessas livrarias, ficava muito impressionada, principalmente porque ali tinham pequenos mosaicos, micro mosaicos. Eu ficava encantada. Mas uma coisa me chamava muito a atenção e que me emocionava muito. Em uma delas, eu entrei ali bem do lado direito da Via da Conciliação, para quem olha para o Vaticano. E eu entrei, tinha uma mesinha, um lugar de exposição, só de materiais sobre Mário Tereza de Calcutá. E eu peguei um daqueles folhetos, um daqueles livros e fiquei olhando as fotos de Mário Tereza de Calcutá. Toda enrugada, gente. Eu não sei, era uma coisa. Toda velhinha, toda miudinha, toda encolhida em nome de algo que essa mulher amou, que foi o ser humano. Em nome de algo a que essa mulher se dedicou a vida inteira, que foi viver pela caridade. Teve uma época até que eu fui muito curiosa e comecei a fuçar na internet sobre a vida dela. Encontrei vários documentários contra ela, falando mal dela, falando horrores sobre ela. E ao mesmo tempo encontrei coisas maravilhosas e uma das histórias mais lindas que eu encontrei sobre Mário Tereza foi de um jornalista americano que foi até Calcutá para poder acompanhá-la durante um dia de trabalho com os pobres. E ele ficou tão impressionado, tão impressionado com o trabalho dele, dela, com a vida que ela tinha, com o esforço que ela vivia, que ela experimentava no dia a dia para sustentar a sua própria vocação, seu próprio sonho. E ele disse uma coisa para ela que ficou historicamente marcado, assim. Ele disse a ela assim, Madre, eu não faria o que a senhora faz nem por um milhão de dólares. E ela, elegantemente, mas sem perder sua firmeza e seu tiro seteiro na palavra, ela responde para ele assim, Nem eu, meu filho, nem eu faria o que eu faço por um milhão de dólares. Porque a elegância mesmo de uma mulher não mora mesmo no dinheiro, mas na escolha que ela faz. O que? O que em nós pode ser assim e ter essa tamanha força? É incrível. A elegância revela-se na hora da tensão, da crise, do problema grave, ou no momento exato em que tudo ao seu redor tenta distraí-la. Fazer da mulher uma simples expressão patética ou histérica, no meio de tantas que já se tornaram irritantemente triviais hoje em dia, quantos não dizem pelas costas, Você não viu? Ela é muito pior, né? Fazer da mulher isso é muito triste. E, de verdade, tudo que constrói a elegância de uma mulher diz respeito às suas escolhas. Pois elegância é isso, escolher o melhor. Você. Como você vê a você mesma? Você se acha uma mulher elegante? Capaz de escolher o que há de melhor? Ou você tem se conformado com a vida? E vivendo uma vida mediana, achando que você não merece? E se estabeleceu no pior? Você, me diga, me escreva aqui. Você acha que você pode ser uma mulher elegante? Você. E vivendo uma mulher... ... Legenda Adriana Zanotto